Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais uma gameplay de Kuroshitsu de Phantom em Ghost. Eu voltei de novo porque vocês lembram que a gente fez o final ruim, né? E agora a gente vai jogar a partir do capítulo 2, porque a gente achou um tipo um guia e eu tava vendo exatamente onde eu precisava recomeçar pra mostrar coisas diferentes e mostrar um final verdadeiro pra vocês e a gente decidiu recomeçar desde o segundo dia. Não que a gente tenha feito tantos dias, mas tudo bem, mas é isso, gente. E mais uma coisa, eu sou de Ciel, como vocês viram, mas não tem como eu jogar assim, então eu vou ser obrigada a tirar meu tapa-olho e colocar o meu zóio, né? Porque senão eu não enxergo. Então... Deixa eu só achar minha azureba. Pronto, Ciel de óculos, vocês nunca viram, agora estão vendo. E é isso aí, vamos começar aqui. E mais um detalhe, nessa jogatina eu vou jogar somente com o Ciel pra ficar mais fácil pra gente seguir o roteiro pra levar até o final verdadeiro, tudo bem? Então vamos lá. Lembra que ele dormiu e tava sem sono e o Sebastião foi fazer... Ah é, nessa vez que o Sebastião foi fazer ele dormir? Não lembro, acho que era. Tava perguntando no travesseiro. Jovem mestre, é hora de acordar. Parece que você dormiu o ano de passada sem nem perceber. E como esperado, vocês devem estar... Porque você devia estar cansado da longa viagem. Ah, uma coisa gente, eu vou comentar aqui também, ó. Essa história aqui, ela acontece em Brighton, né? Em Londres. Num resort, aparentemente eles ficaram numa pousada, numa casa de campo, assim, de alguém. E eu tô achando que esses acontecimentos do jogo vão estar presentes no mangá. Quando ela for contar, quando o Sebastião e o Ciel foram pra Brighton investigar a coleta de sangue. Eu acho que ela vai enfiar esse conde no meio lá. Só tô deixando aqui pra vocês falarem que depois eu não falei. Então vamos lá. Hoje, o chá da manhã é... Hum... Esse cheiro. O meu primeiro chá da manhã em Brighton é o New Guinea. Como sempre, o Jovem Mestre... A sabedoria do Jovem Mestre sobre os chás pretos é excelente. Esse aroma fresco é perfeito para uma manhã nesse resort. Tá vendo o que eu falei? É um resort. É uma casa de repou... Uma casa de dias... Tipo, de temporada. Pra complementar o chá, eu preparei muffins e um pudim, um negócio lá. Pudim que a Mayrin pediu. Lembra que a Mayrin pediu pudim salgado lá. Agora vamos falar sobre a chave prateada de ontem. Lembra que ele achou essa chave no jardim? E essa chave, assim, tecnicamente ela levava pra um porão na casa. Um cofre dentro de um porão. Só que a gente não descobriu o que tinha no negócio. Porque a gente precisava fazer as escolhas certas em determinadas histórias. Pra gente poder entender melhor o que estava acontecendo. Então a gente ficou sem saber. Então eu investiguei todas as portas da mansão. E infelizmente, nenhuma foi o buraco da fechadura. Tipo, assim, nenhuma delas serviu a chave. Entendi. Então a gente precisa descobrir de onde que ela é entendida. Você achou alguma coisa sobre o cara suspeito do hobby cinza? Sim, eu descobri que ele tem... Ele vive, tipo, pelas redondezas, né? Tem uma cabana... Numa pequena colina ao sul dessa mansão. E aparentemente ele vive lá. Ele parece que sabe, né? Sobre a mansão da família Rose ter sido amaldiçoada. E ele deve ter alguma conexão com a família Rose. Vou procurar. É pra você procurar, né? Claro, senhor. Na realidade, isso é o Ciel que tá falando, né? Então tem que falar... Então, agora sua agenda. Aí chamaram. Aí chegou a doida maluca abençoada. Um visitante a essa hora, mano. Como assim? Não tô entendendo. É... Deixa eu... Deixa eu aqui e vai lá atender o negócio. Vai entrar a nossa visita. Cache com marimastas, claro. Por favor, leve o tempo que precisar, né? Em tomando seu chazinho. Aff, que mansão barulhenta, velho. Não consigo nem comer direito sem ninguém enchendo o saco. E aí chegou a Betty. Vou chamar ela de Betty. Não vou chamar de Liz, só de ódio. Por favor, espera. Eu estou aqui. Tudo bem com você? Elisa Bessa. O que eu já falei? Ciel, eu já falei pra você pra me chamar de Liz. Eu vou chamar de Betty, só de ódio. Liz, é porque você está aqui, velho. O que você está fazendo? O que você quer dizer com o porquê? Eu vim te ver. Vou te encontrar, seu bobinho. Eu vi que você veio passar as suas férias de inverno, então eu vim te visitar. Veio pra cá passar as suas férias de inverno. É... É errado eu querer passar um pouco mais de tempo com o meu... É... Noivo? Numa casa de peraneio, assim, tipo, né? Não é não. Mas a tia Francesa, ela sabe que você está aqui? Aham. Eu vim aqui, escondida. Ai, meu Deus. Ela deve estar preocupada. Ela vai ficar preocupada. Essa garota, o nome dela, Elizabeth. Ela é minha prima. E ela é filha do Marquês de Scutney. E minha noiva. Elizabeth. Fiquei feliz se você tivesse nos contatado, né? Antes do Srta. Elizabeth, porque aí a gente ia te pegar lá no negócio, né? A gente ia te pegar na estação, onde que ela desceu. O que eu devo fazer? O que eu devo falar para o Sebastian fazer? É... Posso fazer qualquer coisa, né? Eu acho, né? É, qualquer coisa. E aí, então, eu vou mandar ele contatar a tia Frances, né? Porque, tipo, mano... Fala para ela o que está acontecendo. A menina veio aqui sozinha. Sebastian, fala com a minha tia. Claro. E eu vou fazer agora, calma aí. Então, com licença. Parece um sonho virando realidade ficar aqui em Brighton com o Ciel. Vamos, é... Aproveitar as nossas férias de inverno. Mais um! Quem é agora, véi? Quem é agora? Ai, mano... O que são esses tantos visitantes que eu estou recebendo nesses dias? Ai, quanto mais, melhor. Batendo na porta. Knock, knock. Quem bate? É o Frio. Pode entrar. Com licença. Quem era? Era o Vento. Hã? Então, o que que era? Quem que era o nosso querido... Convidado? É um servo do Barão Ridley. Barão Ridley. Onde eu já ouvi esse nome antes? É... A gente tem que encontrar ele em algum lugar? Eu tenho que encontrar ele em algum lugar? Não, não. É... A gente já encontrou ele antes? Não, não. Eu me atrevo a dizer que essa é a primeira vez que a gente ouve o nome dele. Não, essa não é a primeira vez que a gente ouve o nome dele. Tá tudo confuso. Então, quem é... O que que ele queria? Ah, então, ele gostaria de dizer pra você durante a tarde... Eu... Ele gostaria de encontrar você durante o chá da tarde. Ah, tá. Na realidade, o Sebastião vai falar pra ele só no chá da tarde, que é pra ele ficar curioso. Ah, você não vai falar, né? Não. Então, dá licença. O que que você não me leva pra ver a mansão? Você é sério? Você podia ter perguntado pro Sebastião pra fazer isso, comprar você com você... Ai, mano, Ciel, você não entende, uma Lady, um coração da Lady, eu quero ficar um tempo com você, mano Ela não fala, mano, toda hora, né, igual eu Eu quero andar com você Tá bom Então, minha Lady Se for só por um pequeno período, né, eu me permito a escutar você pela mansão Obrigada E agora a gente vai fazer os movimentos do nosso querido Tanakas Vou procurar onde não tem boneco, né, porque onde a gente já tem o bonequinho, acho que é porque é onde a gente já encontrou na outra vez Nada Não sei se isso tem alguma coisa a ver com os finais, né, mas E aparentemente não tem nada nesse quarto, então vamos embora Ah, ok O que você achou da mansão? Parece que ela é, 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 alguma coisa, parece muito, é, é, miraco, esqueci como chama, miraco, é, milagrosa, sei lá Ela é linda Milagrosamente ela é linda Como assim? Não tô entendendo Então vamos andar, é, juntos de novo, qualquer dia? Ciel, vamos E aí, como eu falei pra vocês, eu vou ficar só com o Ciel Pra nunca, pra nunca, pra nunca afundir as coisas Por causa da chegada da Sra. Elizabeth, o nosso chá da tarde, hoje, eu preparei alguma coisa doce É, com as minhas, né, é, como fala, minhas, minhas, meras, ah, habilidades Como uma forma de hospitalidade Ah, obrigada Você é muito legal, Sebastian Suas palavras são muito gentis, minha Lady Eu acho que ele esquece, às vezes, que ele é um demônio Eu nem consigo, nem consigo, tipo, imaginar esse cara cozinhando, né, mas não posso falar que ele faz isso Que ele tá mentindo Jovem Mestre, o que é isso? Nada não Ah, muito bem, então Ah, Sebastian Ah, Sebastian Não era pra ter alguma coisa, hein? Eu acho que você perdeu a mão nesse aí, viu? Ah, a cara dele Meu topólio tava no lugar, certo? Tava, tava É, que surpresa Você fez uma mágica, Sebastian Você é muito legal Como o mordomo da família quanto o Hive, vocês já sabem, né, a fala, né Se eu não pudesse fazer isso Se eu não pudesse fazer isso, que tipo de mordomo seria? Eu simplesmente utilizei um trick, uma bandeja de truque, assim, né, tipo, ela cedeu depois que ele abriu, ela ficou presa em cima e ela cedeu É só isso Então esse é o truque, ahhh Ah, de qualquer jeito, ela parece muito delicioso Como sempre, Sebastian E eles comeram o bolo E eles comeram o bolo Tão bonitinho E parece delicioso Sebastian, você é fantástico Você é um doceiro, não seria doceiro, como chama G o negócio de fazer doce? O patissier, mas é em português? Confeiteiro de primeira, né, você? Eu sou tão inveja, eu estou com inveja Infelizmente eu não sou esse chefe, eu sou um chefe Eu sou só um simples mordomo Um simples akumadeshitsu jidesuka Sou um simples mordomo E é isso aí Aí eles estão comendo A gente teve um visitante há algum tempo atrás O servo do barão Reader, né, você falou o que ele queria Então, ele falou que amanhã à noite o barão Reader vai dar um baile na sua residência Amanhã? Esse é tão assim, tipo, sopetão, como assim? De repente? E no inverno? E o líder da família Phantom Hive precisa falar que vai nesse baile Você tá entendendo? Ele falou E aí a gente pegou um convite para o baile Um baile, tá Vamos, yeah! Um baile de inverno, que legal! Claro que a gente vai, né? Tem realmente alguma coisa especial sobre essa ideia que eu vou usar Calma aí, mano Eu nem decidi se eu vou ainda Ah, eu queria ter trazido mais vestidos comigo Ah, eu sei Eu vou pegar as suas roupas também Eu vou escolher as suas roupas também Eu já falei que eu nem falei nada, velho Minha mãe, ela, tipo, concordou com isso Só pra você saber Ah, é verdade Ela concorda com isso, no caso Ah, peraí Eu vim aqui e segre, né? Minha mãe, ela não sabe Não se preocupe, senhorita Elizabeth O jovem mestre já falou pra mim Telefona pra ela Então ela já tá sabendo que tá tudo bem Sério? Obrigado, senhor Eu te amo tanto Eu posso pegar e emprestar seu telefone? Pode Sebastião Onde que fica o telefone? Eu vou te escoltar Senhorita Elizabeth até o escritório Tá bom, então O escritório, legal Eu posso ir, sozinha Só vive correndo Jovem mestre O que você vai usar? Eu não tô interessada em ir a esse baile Mas eu tenho certeza que eu devo ir a esse baile Ah, é verdade, né? Brighton é conectado com a nombreza da alta sociedade Se você for a esse baile Você pode descobrir mais informações relacionadas ao caso Pode não ajudar, né? Mas eu realmente Eu não queria ir, né? A Elizabeth parece Que ela Tipo, sempre Fala as coisas Sem pensar antecipadamente Eu não queria Ah, ainda assim O Lorde Hitler Ele já sabe que a gente tá aqui em Brighton Eu tenho certeza que tem algum boca aberto aí Que tá espalhando as notícias por aí Não vale a pena se preocupar Tá bom então Ah, essa mansão A livraria da mansão Está cheia de livros, não tá? É, claro É uma livraria É uma biblioteca Economia, geografia Parece que o Visconde Rose Ele tinha muito a saber Ele era um homem muito sábio Tipo, muito estudado Hum, o que é isso? É, tem algum tipo de peça De um jogo? Eu acho que eu vou pegar Se eu obteve a pecinha do joguinho Eu fico me imaginando Se tem algum livro interessante por aqui Esse daqui é a biblioteca pessoal, né? Do dono antigo, né? E tem um monte de livros intrigantes Ah, esse daqui parece bom Estela? Tá falando na frente Quem é essa? Ah Ela era filha do... Era a filha do... Do dono aqui, né? Da família Que é... Do dono da mansão Do dono original da mansão Era? Então, né? Tipo, ela morreu Isso aqui não Do antigo dono Visconde Rose Eles cometeram Duplo suicídio Com sua filha Que? Que história mais triste Elizabeth Elizabeth Deixa eu dar uma olhadinha Nesse livro que você está segurando Claro, tô Não tem nenhuma pista Nesses livros, aparentemente Nesse livro Ah, Ciel Está tudo bem Eu ler Esse book Lá Esse livro Lá na sala de descanso? Claro Eu também vou pra lá Então, vamos pra Adraão e Rum Elisabeth Então A Elisabeth Achou... Então, porque a gente Estava fazendo alternado, né? Sebastião e Ciel Então, algumas coisas A gente não ficava sabendo Que aconteceram Então, a Elisabeth Ela achou um livro Da filha do barão Vai, mano Jesus Christ Que que eu não pintei aqui ainda? Agora foi Ah, Guest Room Opa Microfone Tem mais algum? Eu acho que... Só aqui, né? Nada Vamos arranhar o bagulho Nandemonai Então, vamos embora Tem que descer aqui agora Peraí Subiu Ok Então, essa daqui é a sala De descanso, né? E parece que as coisas Finalmente se ajeitaram E as coisas finalmente se ajeitaram Então, vamos parar O gameplay Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aí um comentário O que você tá achando Se você assistiu Os outros gameplays Pra saber um pouco da história E a gente vai tentar trazer O final Bom Se Deus quiser Mas é isso Não se esqueçam Que agora vocês podem Se tornar um membro do canal Clicando no botãozinho Aí embaixo No link na descrição E vocês veem as recompensas E ajudam se puder Não se esquece também Que você nos ajuda muito Se você se inscrever Se ainda não é inscrito Compartilhar esse vídeo Com seus amigos Deixar o seu joinha E também nos seguir Nas redes sociais Nas abas de comunidade Aqui do YouTube Onde a gente posta Todos os vídeos E tudo mais E também seguir a gente Lá na roxinha.tv Que vai estar o link Em algum lugar aqui Pra vocês da tela Que é onde a gente Tá fazendo as nossas lives De crostitos de E onde a gente faz Todas as nossas lives Eu vejo vocês No próximo vídeo Beijos e tchau, tchau